Minas turminhas lindas dos terceiros anos, aqui é a professora Lucila. Estou trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Nós, eu, professora Lucila, Alessandra e Eunice, temos conversado sempre e nós estamos comentando o quanto estamos encantados com o desenvolvimento de vocês. A professora Lucila está com muita saudade da minha turminha. Eu espero que vocês estejam aprendendo. E se tiver alguma dificuldade, quando nós retornarmos às nossas aulas normais, nós vamos estar esclarecendo as dificuldades. Eu vou mais devagar agora, porque eu falo muito rápido e o meu objetivo é que você aprenda, ok? Um beijo com saudades. Vamos aí nisso, então, às nossas atividades, ok? Então, vamos lá, crianças. Seguem o livro de vocês, na página 88. A tia Lucila vai explicar o conteúdo, para que você possa entender. Agora, nós vamos trabalhar mais sobre a adição. Aqui nós temos uma situação. Caipo e Marcelo trabalham como vendedores em uma papelaria. Eles fazem anotações das vendas diariamente em uma tabela. Aqui está a tabela e o material que eles vendem na papelaria. E a quantidade. Caixa de lápis de cor 18, cadernos 20, colas 23, agendas 12, pastas 21. Então, eles vão mostrar para nós, para a gente observar, as anotações que eles fizeram para chegar à resposta de todo o material, dos materiais vendidos no dia. Esse aqui é o primeiro raciocínio de Marcelo. O que ele fez? Ele pegou a caixa de lápis de cor, mais as agendas. Somou e fez a decomposição por dezena, chegando a 30 unidades, ou 30 itens. Depois, ele pegou os 20 cadernos, as 23 colas e as 21 pastas. E adicionou os 30 correspondentes à caixa de lápis de cor e às agendas. Totalizando, então, 94 itens que são vendidos por dia. Já Caixa fez de forma diferente. Ele desmembrou a dezena e a unidade. Permaneceu a dezena, dezena, unidade. Dezena, unidade, dezena, unidade. Então, aqui ele fez 10 da dezena e 8 da unidade. Então, ele desmembrou, fez a decomposição através da dezena e da unidade. Somando tudo, também encontrou o total, 94. Aqui nesse exercício de baixo, é a sua vez de fazer a mesma coisa. Há diferentes possibilidades para você chegar à mesma resposta. Então, você vai fazer o seu registro nesse espaço aqui, de maneira que você olhe a tabela, pense em outra forma para você chegar na mesma resposta. Já na página 89, nós temos aqui a outra forma de calcular. Então, também foi apresentado aqui para nós, como exemplo, uma forma de decomposição da adição. 23 mais 37 mais 28. Também é outro exemplo que a gente tem, para que você possa entender o processo da adição pela decomposição. Esse exercício número 1, você vai fazer o cálculo de cabeça. Se você tiver dificuldade, pega uma folhazinha ao lado e faz a adição. Porque aqui nós temos seis adições e nós vamos ter que encontrar a adição de maneira que, na hora que terminarmos os nossos cálculos, no quadro maior, você vai achar a resposta. Então, no quadro menor, você vai procurar os números, adicioná-los e achar a resposta. A Tilosila vai fazer 1 para que você possa entender esse raciocínio. Ou seja, eu vou pegar, e você vai ter que usar lápis de cor para poder entender e ver como é que vai ficar o seu exercício. Por exemplo, eu vou pegar o número 43, esse aqui é um exemplo. Vou colorir de azul, para que você possa entender. Mais 33, por exemplo. Então, eu vou colorir de azul. Isso aqui é a adição. 43 mais 33. Somando, o total é 76. Então, eu vou para o quadro maior e acho a resposta. 76. Tá aqui. Então, eu colori o primeiro para que você possa dar continuidade no exercício. Ok? Então, tá aí. Você vai usar lápis de cores alternados ou diferentes para fazer a adição. E o mesmo lápis de cor que você fez a adição, você vai colorir no resultado. Ok? Vamos para a página 90 agora. Na página 90, eu cobri porque eu já respondi. Então, eu não quero que você copie a resposta. Eu quero que você faça comigo. Por exemplo, aqui, a situação é, passa as adições usando a estratégia da decomposição dos números. É para você registrar no seu caderno. Então, vamos lá. Eu já passei para o meu caderno e vou mostrar para vocês como é que faz. Tá aqui. Então, o número, eu copiei no meu caderno, fiz exercício número 3 da página 90. E nós vamos fazer, então, a adição usando a estratégia da decomposição de números. A letra A é 49 mais 37. Então, eu vou pôr as dezenas mais 30. E depois, eu vou colocar as unidades. 9 mais 7. Igual. Então, eu peguei a primeira dezena da segunda dezena e adicionei. Depois, eu peguei a primeira unidade mais a segunda unidade. Então, tá aqui. 30 mais 40, ou 40 mais 30, 70. Mais 9 mais 7, 16. Que vai dar o total de 86. Eu fiz o primeiro para que você possa fazer depois a letra B no seu caderno, ok? O exercício seguinte é o número 4. Você vai completar o quadro a seguir, resolvendo as adições indicadas. Então, nós estamos trabalhando com a adição. Tá aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a setinha somando os números. Primeiro, o 6 mais 24, que é igual a 30. 6 mais 35. Vamos lá, então? 6 mais 35, 41. 6 mais 46, 52. 6 mais 57, 63. 3, 6 mais 68, 74. 6 mais 79, 85. E aí, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai completar o quadro todinho de uma maneira fácil. Então, eu tenho aqui, 6 mais 24. Agora, 16 mais 24, 16 mais 35, 16 mais 46, 16 mais 57, 16 mais 68, 16 mais 79. Então, eu vou preencher as colunas de maneira exata, ok? O exercício de número 5, que eu também já coloquei aqui no caderno, para que você possa entender. Você vai ter que calcular do mesmo jeito das adições anteriores, por decomposição. Então, você encontre o resultado da mesma forma de Rodrigo. O Rodrigo, ele apresentou esse sistema. Ele separou o número, ele quer achar o valor. Então, ele separou 37 e 58. Ele separou o 7, que é a unidade, e o 8, que é a unidade do número 58. E depois, somou-se. Achou, então, o resultado igual a 15. Ele separou as dezenas e somou. Então, ele vai pegar aqui 30 e o 5. Ele vai somar a adição encontrada das unidades e atribuir o número 30, 50 e 15, para achar a resposta. Então, foi esse o sistema que ele fez a decomposição. Do mesmo jeito que Rodrigo, você vai fazer as operações indicadas, que é 43 mais 69, 28 mais 65, seguindo o exemplo de Rodrigo, como ele resolveu a questão. Nós encerramos as nossas explicações hoje. Amanhã, eu retorno com a correção do exercício. Um beijo. E aí E aí